Presta atenção no seguinte, 30 mil reais é o prejuízo calculado pelos donos da casa que foi incendiada por quatro menores de idade na cidade de Barretos. Os garotos foram ouvidos e foram liberados aos responsáveis. A Ludmila Osório, inclusive, tem os detalhes dessa história e conta tudo pra gente na reportagem que a gente começa o nosso Cidade Alerta. Põe no ar! A imagem mostra a movimentação dos meninos na calçada, pouco depois das quatro horas da tarde. Eles têm entre 12 e 15 anos. São cinco garotos. Alguns chegam a pé, outros de bicicleta. Aqui dá pra ver que eles entram no imóvel. Passam pouco tempo lá dentro. Cerca de 20 minutos depois da chegada, o grupo deixa o local. Logo em seguida, as chamas tomam conta da residência. Vizinhos se aproximam pra ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu! É perigoso explodir, hein? Pegar ainda na multa escada. É, aquele homem ali saiu, eu vi ele saindo, o vizinho do lado. Os bombeiros apagaram fogo. O Bruno é filho da proprietária da casa e contou que não tinha ninguém no imóvel no momento da invasão. Essa edícula aqui, que é a que foi incendiada, é onde a gente morava, era a nossa casa. A minha mãe se aposentou com o dinheiro da aposentadoria, ela começou a erguer essa casa aqui, que está no terreno da edícula, né? Só que o dinheiro acabou, a gente parou a construção, foi morar na casa da minha avó, porque aqui não tinha como morar mais, e a gente deixou os nossos móveis antigos e alguns novos que a gente comprou, pra quando a casa nova ficar pronta, a gente usar na casa nova. Ficou dentro dessa edícula, tá? Aí quando foi segunda-feira agora, a gente ficou sabendo que invadiram, alguns adolescentes invadiram a nossa edícula, além de quebrar vários móveis, foram lá e botaram fogo. O prejuízo chega a 30 mil reais. Segundo o Bruno, até um piano da família foi destruído pelo fogo. Esse piano aqui é um piano que o meu irmão juntou dinheiro pra comprar, que ele tinha sonho de tocar piano, infelizmente agora vai ser meio difícil. Então a gente perdeu geladeira, sofá, roupa, guarda-roupa, vários móveis que a gente tinha aqui, que a gente comprou pra usar na casa nova, e infelizmente a gente perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí agora não tem dinheiro pra voltar a construção da casa nova, e não tem dinheiro pra nem recuperar a edícula, muito menos os móveis que foram perdidos. E a gente tá desolado, como que adolescentes têm essa capacidade, essa maldade de causar esse mal pro ser humano. Os meninos que aparecem nas imagens foram levados para a delegacia. Dois deles foram ouvidos. Eles contaram que entraram na casa atrás de pipa, que o incêndio teria começado depois que um dos garotos acendeu um fósforo perto do piano de madeira. Eles foram ouvidos e liberados. O Bruno diz que a família vai precisar de ajuda pra recomeçar. Ele espera que os pais dos adolescentes sejam responsabilizados pelo que aconteceu. São adolescentes, mas eu acredito que têm consciência do que fez, tiveram consciência do que fez. Eles estavam a todo momento, enquanto estavam pegando fogo, dando risada e brincando. Eu tava tentando apagar o fogo aqui desesperado com um balde d'água. Eu tô com dor nas costas, dor nas pernas, de tanto que eu joguei balde d'água nessa casa, tentando controlar o fogo. Enquanto isso, eles estavam dando risada e rindo da nossa cara. A verdade é essa. Então eu quero que os pais sejam responsabilizados. Eu só não entendo o seguinte, sabe, gente? Nítido e claro, você vê os caras saindo correndo, esses garotos. Olha lá, um, dois, vai entrar mais um, três, aí vai, ó. Um, dois, três, quatro, enfim. São vários garotos que entram na casa, não é propriedade deles. Depois disso, olha lá, três, quatro, quatro entraram, né, que deu pra ver nessa imagem. E eles saíram correndo. No boletim de ocorrência, registrado pela polícia, dizem que são cinco menores. Agora sim, gente, vai entrar na casa dos outros, vai colocar fogo, e aí, fica por isso mesmo? Não acontece nada? A polícia vai, aprende, são menores de idade, olha lá, colocam fogo numa propriedade, queimam tudo e depois vão pra casa como se nada tivesse acontecido. Não é assim que as coisas têm que funcionar, né, gente? Acho que, assim, a justiça precisa ser um pouco mais atualizada com relação a essas coisas. Se os menores fazem isso, os pais têm que ser responsabilizados, não é? Não é obrigação do pai colocar um filho na escola? Se a criança não está na escola, o pai pode responder de forma, né, enfim, pode responder por não colocar o filho numa educação, numa escola? Por que que não pode ser assim também? Por que que cometer crime pode e não acontece nada? Então, não dá pra entender certas coisas, sabe? Quer colocar sua opinião aí no nosso WhatsApp? Joga aí, joga aí, 99305-4405. Eu acho o seguinte, gente, casos assim, né, tem que ser responsabilizado. O menor não tem condições, né, o menor não tem condições, o pai tem que arcar. E não pode ser considerado uma brincadeira de férias, né, entrar na casa dos outros, colocar fogo e fica por isso mesmo, né? Coloca aí sua opinião, 99305-4405. Se quem puder ajudar essa família, por favor, ajude, né, porque isso foi uma, uma, uma... Nem posso falar que foi uma brincadeira de mau gosto, foi maldade mesmo, né? Foi uma coisa, um crime, né, que eles cometeram em cima dessa família aí. Não, 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 não.